Olha aqui, e tem a mais grave das coisas. Teve uma hora que ele resolveu dar uma lacrada, ele resolveu dar uma lacrada em cima dos senadores, e foi aí que ele se encalacrou e tem um veio aí de investigação e de apuração muito, muito, muito grave. Porque vocês se lembram que esse senhor havia gravado um vídeo dizendo que lamentava que a mãe dele não tivesse tido o tratamento precoce, o tratamento com o kit Covid. Todo mundo vê esse vídeo. E aí está provado que a mãe dele teve, tanto é que ela admitiu hoje. E aí como é que ele ficava diante dessa contradição? Aí ele tentou se explicar. E foi aí, Luciano Hang, o bilionário, que você não só fez a obra, como sentou em cima, com o seu tarninho verde. Solta o vídeo 1. No prontuário da sua mãe, no hospital da Preventicênio, em vários pontos, é informado que ela recebeu cloroquina antes de ser internada. Recebeu? Recebeu? Sim, mas o depoimento é de que ela não foi tratada preventivamente com os remédios ineficazes do tratamento. Eu vou desenhar. Quem deu essa informação à equipe do hospital? Quem deu essa informação à equipe do hospital para que lançassem isso no prontuário? Aqui, ó. Eu vou desenhar. Preventivo é uma coisa, inicial é outra. São duas coisas diferentes. Foi isso que eu perguntei. Eu falei, Luciano Hang. Seu Luciano Hang. Seu Luciano Hang. Seu Luciano Hang. Seu Luciano Hang. Faz favor, o senhor não precisa desenhar. Ó a carinha, ó ele olhando para o outro lado. Ó ele olhando para o outro lado. Dando as costas para os senadores. É como se ele não respeitasse a instância que está ali. Atenção para o que é muito grave aí. E pouca gente está prestando atenção nisso. Escrevi há pouco um artigo no UOL. O tratamento precoce, Bob Furuia, já é muito grave porque comprovadamente ineficaz. E quando é que se aplica o precoce? Quando há sintomas da doença. Ou diagnóstico da doença, com teste. Na maioria das vezes a gente sabe nem teste. E ele tem um tempo limitado. Tratamento preventivo significa que você não tem nenhum sintoma da doença. E está tomando remédio incentivado pelo senhor Luciano Hang. Que ele está dizendo agora que ele era adepto do tratamento preventivo. Eu estou aqui, não tenho nada, não tenho nenhuma doença. Vou tomar para me precaver. Para não ficar doente. E é bom lembrar que inicialmente era essa a propaganda do governo. Porque isso estava ligado ao combate que eles queriam evitar o distanciamento social. Isso era uma alternativa à vacina. Por isso eles demoraram para comprar vacina. A ideia era entupam-se de hidroxicloroquina. Mandaram o exército fabricar. Entupam-se de hidroxicloroquina mesmo sem ter nada e caia na vida. Porque o prejuízo para a economia será grande. Aí nós estamos falando de um crime muito mais grave, muito mais grave do que o tratamento precoce. E como observou um amigo meu médico hoje, esse tratamento preventivo nem tempo tinha, meninos. Não tinha tempo. Vai tomando aí. Vai tomando aí. É por isso que se demorou tanto para comprar a vacina da Pfizer? É por isso que se tentou sabotar a vacina aqui do Butantan? Olha aqui. O senhor Luciano Hang, doutor Atamea Danelon, tem o direito de se defender o que quiser e ter a opinião que quiser. Ele não tem o direito de induzir as pessoas ao suicídio. O Brasil não tem. O Brasil pune esse tipo de coisa. E não prevê suicídio assistido. Então agora é preciso investigar, inclusive, a vinculação confessa do senhor Luciano Hang com o tratamento, como ele fez questão de desenhar, com o tratamento preventivo. E saber qual é a conexão disso com o governo, com o gabinete paralelo e, obviamente, com a Prevent Senior. A Prevent Senior, por um acaso, distribuiu o kit Covid para quem nem doente estava? Hein? Quem acha que o Luciano Hang estraçalhou hoje, não está ligando os fatos ao conjunto da investigação. Não, ele se atrapalhou e muito e tornou muito mais grave a situação da Prevent Senior.